Olá, eu sou o Adriano e hoje eu vou te ajudar a escolher a sua bola de basquete pelo nível de prática. Nós temos hoje a linha 100, iniciante, a linha 500, avançado e a linha 900, performance. Para quem está iniciando no basquete, a linha mais apropriada é a linha 100, com maior aderência e maior durabilidade. Lembrando que na linha 100, as bolas de basquete são em três tamanhos. Tamanhos 3, 5 e 7. Tamanho 3, de 4 a 6 anos, tamanho 5, de 7 a 12 anos e tamanho 7, 13 anos, até o público adulto. E para quem procura uma bola de iniciação com maior tecnicidade, nós temos a linha R300. Bola com maior maciez, melhor kick e maior aderência. Para a prática de basquete externo, nós temos a linha 500. Bola com excelente aderência, excelente kick e o melhor, tecnologia Magic Jam resistente a furos. Para a prática em ambientes internos, nós temos a bola B500. Bola com maior kick, controle de bola e maciez. E lembrando que na linha B500, nós temos as variações de tamanho. Tamanho 5, 6 e 7. Tamanho 5, 7 a 12 anos. Tamanho 6, feminino. E tamanho 7, 13 ao adulto. Para a prática de basquete profissional, nós temos a bola B700. Bola com maior cavidade entre os sucos para melhor controle de bola e maior kick. Lembrando que essa bola tem o logo da Federação Internacional de Basquete que garante a sua qualidade. Para a prática de basquete infantil, nós temos a bola Wiese tamanho 5. 18% mais leve, com melhor kick e controle que garante a segurança. Lembrando que é uma bola com a chancela da Federação Internacional de Basquete. Agora que você já conhece toda a nossa linha de bolas de basquete, escolha a bola ideal para o seu nível de prática. Legenda Adriana Zanotto